Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que seus cabelos fiquem brancos, como amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os branteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e, antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roldana se parta junto ao poço. Pois então, o pó voltará à terra, e o espírito voltará a Deus, que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio, e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou, para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio, são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados, como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema Deus e obedeça seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Eclesiastes 12, do 1 ao 14. Eclesiastes 12, do 2 ao 15. Obrigado.